Música Sigla, Fonjefe, categoria, banda marcial até Bombardino, município Itaparica Fundada em 25 de 10 de 2012, presidente Edivaldo Lourenço Filho, regente Edivaldo Lourenço Filho Dirigentes Francisco Júnior, Alisson e Elaine Coreógrafo Francisco Júnior, Mó Francisco Júnior, Baliza masculino, Maurício Alves Repertório variado, agradecimentos a Deus e a todos os componentes da Fonjefe A Prefeitura Municipal de Itaparica na pessoa de Marivalda, perdão, Marilda Barbuda, secretária de Educação, Almiro Imobiliária, professor Raimundinho e deputada Fabiola Mansur Mensagem, só se pode alcançar um grande êxito quando nós nos mantemos fiéis a nós mesmos Fonjefe em julgamento Fonjefe em julgamento Fonjefe em julgamento A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música